Música Então a gente está vindo do mercado agora Camaiara Olá Porque a gente quer fazer Uma comida diferente hoje Fazer uma carbonara E a noite A gente vai fazer um Mingau de aveia para esquentar É isso aí Estamos aqui em São João del Rey Minas Gerais, no interior Uma cidade histórica Bem peculiar, bem pequenininha Aqui os Os mercados fecham seis e meia, sete horas da noite E já ninguém mais anda na rua É bem engraçado Aqui está a pequena A bretinha Está meio desmontada O cheiro está bom Pessoal, eu estou aqui com o Edson Argentino, o ciclo viajante Arturo E ele está seguindo agora para Paraty Dentro de duas semanas Duas semanas, sim Acho que duas semanas Essa é a bike dele Ele já está preparando ela desde o Peru Já as bolsas Já as bolsas, essa tem do Peru E a bike você montou desde o Chile Desde o Chile Que legal, cara Chile Aí ele fez o Peru Aí ele fez o Brasil Brasil E ele está aqui passando Agora sentido Paraty Ele está indo Para chegar no litoral Para chegar no litoral Aí já Depois você Aí depois ele Ele não sabe Mas a estrada é assim A gente nunca tem um roteiro Vai acontecendo Vai acontecendo Vai aparecendo em uma cidade Aparecendo em outra E assim a gente vai seguindo a vida Amigo, te desejamos boa viagem Obrigado Isso Te desejamos boa viagem E é isso aí E é isso daí Até breve Até breve Uma hora dessa A gente se encontra no caminho Prazer Prazer foi nosso Tchau, prazer Aqui pessoal Esse é o rambo de hoje O macarrão à carbonara E agora a gente vai comer Eu estava na correria de estados vídeos E a dona Mayara estava na cozinha E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E vamos conhecer alguns lugares aleatórios aqui da cidade E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí E agora de tarde a gente vai dar uma caminhada por aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal